O Neu do Campos já roubou, nosso dinheiro ele levou Envergonhando nosso Estado e nosso povo O Neu do Campos é do mal, foi preso pela Federal Foi condenado e vai ser preso de novo O Neu do Campos já roubou, nosso dinheiro ele levou Envergonhando nosso Estado e nosso povo O Neu do Campos é do mal, foi preso pela Federal Foi condenado e vai ser preso de novo O Neu do Campos já roubou, nosso dinheiro ele levou Envergonhando nosso Estado e nosso povo O Neu do Campos é do mal, foi preso pela Federal Foi condenado e vai ser preso de novo O Neu do Campos já roubou, nosso dinheiro ele levou Envergonhando nosso Estado e nosso povo O Neu do Campos é do mal, foi preso pela Federal Foi condenado e vai ser preso pela Federal Foi condenado e vai ser preso de novo O Neu do Campos é do mal, foi preso pela Federal Foi condenado e vai ser preso pela Federal